Onde estão, onde estão minhas raízes? Onde estão um guri que segue indagando? Tem gente que vem aí há 35 anos, todos os anos. Começamos juntos, é a pescaria e depois saiu o festival. O festival é uma grande confraternização, onde se canta, onde se discute às vezes, onde se brinca, onde se pesca, onde a história do Rio Grande do Sul é repassada, onde os temas do nosso folclore são levados a peito. Barranca, para mim, é um comício de espíritos. Uma reunião de amigos e um momento que a gente tem de abandonar um pouco a vida agitada da cidade. Na primeira barranca, não tinha quem defendesse a minha conção. E eu, que sou o pior cantor do mundo, tive que defendê-la. E ganhei! A ideia da barranca não vai morrer nunca, tenho certeza disso. A ideia da barranca não vai morrer nunca, tenho certeza disso. A ideia da barranca não vai morrer nunca.